Tudo bom, pessoal? Voltando a gravar aqui do estúdio depois do furacão que passou em Houston. Nós ficamos três dias, quase quatro. Sem energia elétrica foi bem complicado, muito difícil de gravar. Agora já voltou tudo ao normal, então vamos que vamos. Estamos aqui no estúdio. Ainda está um pouco quente, mas o ar-condicionado vai dando conta aqui de tirar esse ar quente, essa umidade que estava aqui ainda, mas vamos lá. O que eu quero falar hoje para vocês? Mas eu tive, semana passada, pouco antes do furacão, eu tive uma reunião com algumas pessoas internas da Penzoil. Não tem absolutamente nada a ver com o processo, a gente estava falando sobre outros negócios, sobre um contrato brasileiro que a gente estava discutindo. E nisso chegaram duas pessoas, dois executivos que vieram de outras bases, de outros estados. E eles chegaram em algumas vans, na verdade chegaram em duas vans. Duas Mercedes Sprinter, pararam ali, eles desceram. Na hora que eu estava indo com eles, nós almoçamos, na hora que eu estava indo com eles, nós íamos voltar para o prédio do escritório, que o prédio da Penzoil, na verdade, fica no prédio do nosso escritório. O contrário do nosso escritório, fica no prédio da Penzoil. Ele me chamou para a gente voltar junto. Um deles voltou, eu voltei em um carro com algumas pessoas, o outro voltou em uma outra. E aí foi onde chamou a minha atenção e eu fui conversar com eles para entender. E eu achei fantástica a ideia para um E2. Então eu vou falar aqui para vocês. Lógico que nós temos que tomar um pouco de cuidado com o E2, porque se você fizer um único carro desse, uma única van dessa, não vai passar o E2, porque vai dar marginalidade. Eles vão dizer que o faturamento vai ficar às suas margens ali, da sua família ali, do próprio negócio, e não vai prospectar nada para fora. Mas se você olhar esse negócio macro e tiver duas, três, quatro vans, um carro, alguma coisa assim, pode ser uma coisa super legal para o E2 e eu vou deixar essa dica aqui para vocês. O que ele fez? Ele comprou uma van, uma Sprinter, essa pessoa, é uma empresa ali, mas essa pessoa comprou uma van, um Sprinter, e colocou ali dentro extremamente bem decorado para transporte executivo. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo esse anúncio aqui, porque eu fui tentar achar uma para comprar para ver preço. Então aqui vocês vão ver a foto delas, vocês vão ver, essa aqui já foi vendida inclusive, mas eu vou deixar o link aqui porque ali continua ainda as imagens, a foto, o preço, o que ela tem, o que ela não tem, o ano, para vocês terem uma ideia, essa daqui, por exemplo, foi vendida por 124 mil dólares, tá? Ela é 2020, está extremamente equipada, está muito parecida com aquela aqui, inclusive me pegou no restaurante lá e me levou de volta para o escritório, certo? O que ele faz? Essa empresa faz especificamente transporte de executivo de alto nível. Então as empresas contratam essas outras empresas de transporte e elas fazem essa locomoção. Por que eu achei genial essa ideia? Porque eu vim conversando com o motorista. Qual é o maior braço que ele faz de transporte? Houston, Austin, Austin, Houston. Principalmente porque as pessoas acabam indo para o aeroporto de Austin, que é muito mais barato do que você vir para o aeroporto de Houston. Só para você ter ideia, eu tenho vários casos, não um só, mas vários casos de amigos e clientes meus que saem de São Paulo e vêm para Austin e o preço da passagem de São Paulo-Austin é de 30% a 50% menos do que a passagem para Houston. Então o que eles fazem? Vem numa família, 4, 5 pessoas, pega uma van dessa, vende lá para cá. Cada perna, ou seja, a ida ou a volta é 500 dólares e de volta fica 1.000 dólares. E para as empresas é muito mais barato, porque tem muitas empresas que têm sede em Austin e vêm para Houston ou vice-versa. Então a grande utilização desses transportes é nessas pernas Houston e Austin e Houston. Então se você colocar uma van dessa para trabalhar todo dia, fazendo ida e volta, para fazer transporte de executivos, e isso acontece todos os dias, são duas horas, só para vocês terem ideia. É, ontem eu já estava de saco cheio de não ter luz nem no escritório nem na minha casa, tá? Eu estava trabalhando de dentro do meu carro para poder carregar o notebook e usando, roteando a internet do meu celular, dentro do meu carro. Eu já estava cansado disso, eu não aguentava mais dormir suando que nem uma tampa de marmita, porque ficava aquele calorão dentro de casa, mesmo com ventilador, tem o gerador, o gerador empurra o ventilador, né? Ele não aguenta, ar-condicionado central ele não aguenta. Então, ventilador, mas chega uma hora que o calor está tão grande dentro de casa, que ele está empurrando só o ar quente para cima de você, né? Está deixando de ser uma sauna para ser uma sauna ventilada. E eu falei, eu vou para Austin, né? E nós montamos o carro e fomos para Austin. Dá duas horas, duas horas e dez de carro, de van, duas horas e meia, né? Vou sendo numa toada mais tranquila, duas horas e meia. Quando nós chegamos em Austin, vocês não têm ideia, e nós sempre ficamos num hotel que é do lado do aeroporto de Austin, e eu sempre fico nele. Ali vocês não têm ideia do que tem de vans que fazem esse transporte de ir e volta. Parece que ali é um ponto de encontro, onde as pessoas saem do aeroporto, pegam as vans ali, e dali eles vão para algum outro lugar que eles precisam ir, tá? Quando eu conversei com o motorista dessa van, achei a coisa mais genial do mundo fazer um negócio desse, porque imagina se ele pega uma perna por dia, né? Uma vinda, uma volta, uma vinda, uma volta, uma vinda, uma volta. Nós estamos falando aí num faturamento de 15 mil por mês, né? Para cada veículo. Se ele pegar uma clientela firme, séria, de empresas que fazem esse transporte todo dia, a Penzóio tem pessoas que transportam todo dia, só que como eu já falei para vocês aqui, eles usam carros. Inclusive, eu tenho alguns contratos de locação desses carros com diretorias, de outras empresas, não da Penzóio. Mas eles usam carros. Mas se as pessoas tiverem contatos e fizerem esses contatos com essas grandes empresas, principalmente Gás e Petro, que é o que mais tem aqui, Austin, Houston, San Antonio e Galveston, vocês vão com certeza absoluta ter aí uma clientela fiel que vai fazer esse transporte que é muito importante aqui, tá bom? Fica essa dica aí para vocês, você que está pensando em um visto E2, pode ser um business bem legal. Vou deixar aqui para vocês no link, na descrição, o link desse automóvel aqui especificamente que eu achei na internet, aleatoriamente, apenas para vocês terem uma ideia do que eu estou falando e do quanto vocês podem fazer. Lembrando, de novo, fazer uma única dessa para visto E2 não vai passar. Você precisa montar uma estrutura, porque senão o visto E2 não vai aprovar por causa da marginalidade. Ok? Grande abraço a todos, fiquem com Deus. Deixem aqui no comentário o que vocês acharam dessa ideia. Obrigado.